Agradeço a Deus por ter me dado mais essa oportunidade. Agradeço também ao pastor Jair e ao irmão Alquírio por ter me dado mais essa oportunidade. Também agradeço aos meus pais que têm me incentivado muito. Trago-me as saudações de a igreja de Tacoca Quinta e do pastor Wilson. E aí, irmãos? Você já está olhando com os irmãos? Atos capítulo 7, versículo 35. Todos encontraram? Amém! A Bíblia diz assim. A este um exército que é inegar a reconhecer, dizendo, Quente constituiu autoridade e juiz. A este um enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na Sars. Todos podem sentar. Amém! 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 Mano, assim como as criancinhas cantaram, Deus tinha propósito com ele, mas ninguém sabia, só ele sabia. Só ele sabia que ele ia libertar o povo do Egito. Eu vou contar um pouco dessa história, para os irmãos entenderem como é que foi que Moisés chegou ao palácio e depois se tornou libertador do povo de Israel. Quando Moisés tinha nascido, existia uma lei que todo bebê hebreu menino que nascesse teria que ser morto. Mas a sua mãe, Juquibete, ela sabia que era errado matar seu filho, mas ela pouco podia fazer para mudar a situação do que estava acontecendo. Então, durante três meses, ela escondeu na sua casa, sem que ninguém soubesse, e mais tarde, arrumou uma cesta de bem arrumada, colocou a criança dentro e soltou a cesta no rio. Deus usou o exército corajoso da mãe de Moisés para colocar o menino, ou seja, o hebreu de sua escolha, na casa de Faraó. Miriam ficou observando quando viu que a filha de Faraó tinha achado o cesto. Então, ela tomou a iniciativa de sugerir uma ama para cuidar de Moisés, sendo que essa ama era a própria mãe de Moisés. Oportunidades assim aparecem de repente. Tipo, eu não esperava também que o homem ia estar pregando aqui de novo. ele usou essa menina para voltar para a mãe, ser cuidado, e depois a mãe dele roubeu ela para a filha de Faraó. Então, nós não podemos deixar que o medo nos domine e possa perder essa bênção as expectativas que vão aparecer. E assim, iniciou o plano de salvar o povo de Israel do Egito. Sendo que Moisés já é grande, Joquebede devolveu ele à princesa que o adotou e chamou ele de Moisés, que significa que das águas teram o tirado. Moisés já adulto, ele foi lhe ter com seus irmãos e vendo que o Egito se desmão trampado, sabe o que ele fez, crianças? Ele feriu o Egito e escondeu o seu corpo na areia. E com medo que a buchasse, que eles descobrissem o que ele tinha feito, ele fugiu para o deserto. Às vezes, irmãos, isso acontece com a gente. A gente tenta fugir porque ninguém nos viu. Só que mais cedo, mais tarde, o erro será descoberto. Eles que não nos peguem nessa vida, teremos que enfrentar Deus e seu julgamento. E assim, Moisés adultou por muitos anos lá em Mídia. Ali casou, teve filho e se tornou pastor de ovelha. Não deve ter sido fácil aquilo para Moisés porque ele era um príncipe. Todo mundo sabe que príncipe ele não pode cuidar de ovelhas e tem aquelas monomias. Só que, com certeza lá, ele já sendo um pastor de ovelhas, com certeza Deus estava preparando para ele voltar para o Egito e libertar o povo. Às vezes, o pastor, o irmão, até mesmo uma criança pede alguma coisa para a gente. Às vezes, nós negamos, mas a gente se esquece, às vezes, que Deus tem um plano na nossa vida, uma missão na nossa vida. A gente não sabe para quem, mas no futuro iremos descobrir. Certo dia, Moisés, ele estava assentando um rebanho de Gébos, seu sogro, seu sogro, e viu uma sarça pegando fogo, só que esse fogo não consumia a sarça e esse fogo era o anjo do Senhor. Deus ainda teve vários métodos de aparecer para a gente e revelar seus planos, sendo pensamentos que uma pessoa, Deus revela para uma pessoa, para falar para outra pessoa, até mesmo sonhos e visões, mas o mais importante é que temos que estar atentos à voz de Deus. Quando o anjo se afirmou, Moisés, logo depois ele disse, tira as sandálias porque o lugar onde estás é a terra santa. Tirar as sandálias significa respeito, o sinal de respeito. E às vezes, nós entramos na casa do Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos também trazer com a casa do Senhor. Tipo, a gente vai num bebedor assim, ver, ah, mas aquele bebedor não está sujo, por que ninguém limpa? a gente fica se perguntando, né? Porque é igual a zero também. Mas às vezes tem gente que toma iniciativa e faz o que muita gente quiser, se trabalha de semana aqui e faz. e Moisés também apresentou sua desculpa porque ele não queria voltar a regir. Ele não precisava ter forma para falar porque ele achava que ele era grosseiro. Mas Deus ofereceu vários métodos para ajudar ele. Pato Deus, Arão e habilidade de fazer milagres. Deus costuma chamar para às vezes até com umas tarefas que a gente acha difícil. Mas ele sempre nos capacita. Às vezes até a gente pensa que está só que Deus não está junto com a gente e que Deus não envia ninguém para nos ajudar. Mas ele sempre envia alguém para nos ajudar e a gente não sabe também a vontade de Deus na nossa vida. E assim também conseguimos dar a contribuição para o seu reino. E assim com a ajuda dele conseguimos fazer o que ele quer que nós façamos. Mas antes de voltar ao Egito Deus concedeu a habilidade de fazer milagres mas mesmo assim Moisés não queria voltar porque não se achava adequado para falar. Então Deus permitiu que Arão falasse por ele. Portanto ao Egito Moisés e Arão foram falar com o faraó mas o faraó ele não deu atenção para eles e também aumentou o serviço dos israelitas que não deixaram eles saírem. Como quando essa endurecida de faraó vieram as praias quantas praias foram? Dez a primeira foi as águas que torna o sangue segunda foram as rãs terceira piolhos quarta as moscas quinta as peste dos animais sexta as úlceras sete as trevas de fogo que é chuva de pedras oitava a capa de loucos a nona foi as trevas e o décimo foi a morte dos primogênitos. A gente se pergunta por que faraó não deu atenção a Moisés vendo tudo que estava acontecendo morrendo os animais caindo pedras do céu os gafanhotos é porque por causa do orgulho de faraó ele achava que não tinha ninguém maior que ele e achava também que não tinha ninguém mais poderoso que ele foi preciso aquela calamidade a morte do seu filho muitos inocentes sofreram para ele reconhecer da autoridade de Deus e isso às vezes acontece um dia também às vezes não ouvimos a voz de Deus isso é muito perigoso porque não sabemos um dia o que pode acontecer e não sabemos se vamos voltar a escutar a voz de Deus e assim foi instituída a primeira Páscoa que significa a libertação do povo do Egito hoje em dia mudou a Páscoa do mundo muita gente pensa que é ovo de chocolate coelhinho eu quando era pequenininha eu sempre perguntava para a minha avó vovó coelhinho da Páscoa passou daí quando foi crescendo e graças ao estudo que recebi lá na igreja descobri que não era nada disso fácil e logo depois o povo de Israel partiu e após 430 anos descreve dando Egito mas Sorola ainda com seu coração endurecido tentou trazê-los de volta com seu exército poderoso mas Deus sempre guiava o povo durante o dia era uma coluna de nuvem a nuvem era para proteger o sol quente para não deixar eles ficarem com calor não deixar eles queimar e a noite o fogo para aquecer nas noites frias e guiar porque de noite a gente não consegue ver a nuvem só que só consegue ver o fogo guiar às vezes pensamos que no meio do caminho estamos sós abandonados sem ninguém para nos guiar sem ninguém para nos acudir mas a gente se esquece também de Deus ele está nos guiando não sabemos como mas ele nos guia durante o dia e durante a noite quando o povo de Israel estava encurralado entre o mar vermelho e o exército de faraó eles começaram a rumorar com Moisés dizendo por que por que por que nos tirou do Egito pelo menos lá que tinha seu público para ser ocupados agora vamos morrer aqui mas Deus disse para Moisés dizer para o povo que marchasse porque lá Deus iria para um grande milagre e quando Moisés abriu o mar vermelho Deus enviou o anjo para atrapalhar o exército do faraó porque já que estava abrindo o mar o povo ficou espantado mas quando eles estavam já do outro lado o exército avançou e lá todos eles pereceram porque quando eles estavam quase chegando nos israelitas o mar já tinha se fechado por causa da memoração do povo de Israel eles ficaram 40 anos andando em círculos no deserto mas é porque eles não estavam abandonando o Egito sempre quando faltava comida eles iam ah queria voltar para o Egito pelo menos lá tinha comida para comer quando acaba a água pelo menos lá tinha água para a gente beber Deus ele não estava castigando o povo quando eles estavam andando em círculos ele queria que eles abandonassem o Egito muitas vezes a gente pede a benção porque a gente sempre olha para trás a gente tem pouca confiança e também queremos voltar para o Egito e a murmuração por isso eles ficaram dando 40 anos em círculos no deserto e hoje qual é a missão da igreja da nova aliança um novo mudamento foi dado que é que amei uns aos outros como eu os amei agora que também uns aos outros os amei não podemos sair por essas portas para pegar o Evangelho sendo que nem amamos nosso irmão direito e não recado agora para os pais pai e mãe não quero que seu filho seja uma coisa sendo que você é outra se você falar mal do pastor de um irmão ou até mesmo de uma criança seu filho também será assim porque você é um exemplo para ele você como pai ou você como mãe dentro do celular qual é a missão? será que você está preparando seu filho ou sua filha para ser um pastor um missionário uma irmã de oração? será que estamos preparados para fazer ter a vontade de Deus ou seja sua ordem que é ir de por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura isso não é missão? às vezes às vezes as nossas crianças nos perguntamos ah papai não fala demais não fala demais mas ele também pode se corrigir quando o papai e o mãe corrige a gente fica chorando se perguntando por que papai e mamãe fez isso? assim às vezes até a gente acha que o papai não é menor depois das cintadas mas eles faziam isso pelo nosso bem porque eles não querem ver a gente ainda no caminho escortuosos também eu queria encontrar um hino no paraquim a igreja não editasse nesse hino fala também um pouco de uma isé quando ele é do irmão vermelho mas me dite nesse hino do irmão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL